Presidente, existe um bandidão chamado André Valadão que precisa ser devidamente responsabilizado. Olha o que esse sujeito disse, abre aspas, agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer, pode parar, reseta, mas Deus fala que não pode mais. Ele diz, já meti esse arco-íris aí, se eu pudesse, matava tudo e começava de novo, mas prometi que não posso, agora está com vocês. E ele continua, não entendeu o que eu disse? Agora está com vocês, Deus deixou o trabalho sujo para nós. Isso disse André Valadão. Ele pode dar mil desculpas depois. Ele está incentivando sim o homicídio, a agressão, a violência contra a população LGBTQIA+. Esse sujeito precisa ser devidamente responsabilizado. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Existem líderes religiosos, infelizmente pastores, que têm sangue nas mãos. Suas palavras estimulam violência e uma violência direcionada contra LGBTQIA+. O direito penal, para não ficar só na teologia e na religião, ele aponta que existem paixões e palavras que estimulam atitudes criminosas. De tal forma que estas paixões e estas palavras em si constituem um tipo de crime, porque incitam o ódio e a violência. Mas para além do código penal, a religião pode promover compaixão e amor, mas pode promover ódio e violência. E essas lideranças religiosas não são ingênuas nem ignorantes. Elas têm consciência disso. A palavra é uma semente que cai num terreno e frutifica. A fé vem pelo ouvir. E se essa palavra é uma palavra de ódio, a consequência é a morte. Muitos LGBTs sofrem e essa violência começa dentro de um púlpito. Só no passado foram 228 LGBTs assassinados por crime de ódio, porque são quem são. Mas não são só números ou estatística. São pessoas com memória, história, corpo, sonhos. Eu cito, por exemplo, aqui, até antes de 2022, Alexandre Ivo, 14 anos, sequestrado, torturado e executado em São Gonçalo, um menino gay. A travesti Dandara dos Santos, brutalmente assassinada no Ceará. O professor Denis Marlio, de 26 anos, carbonizado aqui em Planaltina. Fora as pessoas, Tarcísio, que dão fim à sua própria vida por causa da violência, do preconceito, da hostilidade. Então tem pastores que têm sangue nas mãos, um tipo de cristianismo sem amor e com ódio, um tipo de cristianismo que mataria Jesus hoje, usando hipocritamente o nome de Jesus para isso. E se a intenção não é matar, a consequência desse discurso é a morte. Só que mais do que isso, esses líderes não só creem dessa forma equivocada, desamorosa, mas muitas vezes eles sabem que o discurso de ódio dá like, dá compartilhamento, dá dinheiro, dá voto, dá fama. São pessoas de coração autoritário que lucram, ganham poder e fama em cima de discursos odiosos. E lá na ponta tem gente morrendo. E lá na ponta tem gente morrendo.